Se alegra, né? Hoje é dia de festa, então estamos se alegrando com todos que desceram as aulas batismais nesse dia, amém? Se alegre nessa noite pelo seu irmão. Aleluia, glória a Deus, Pai. Exaltado é teu nome, Jesus. Glória a ti nas alturas, Pai Senhor querido, eterno de poder. Glória a Deus, salve a Deus. Salve a Deus, salve a Deus, amém? Amém! Agradecer primeiramente a Deus, né? Se não for Deus nas nossas vidas, não tem ninguém, né? É, amém. Agradecer também aqui o meu pastor Raimundo, né? Que deu instrução pra gente no batismo. Agradecer o meu pastor aqui, o pastor Luiz, que é uma bênção na minha vida, a pastora, a esposa dele. E agradecer todos os irmãos, né? Que estão olhando por mim aí, a orar pelo meu filho. Aleluia! E os irmãos que têm apoiado a gente nessa luta, né? Agradecer todos os irmãos que compareceram lá com a gente hoje. Realmente foram todos muito importantes, né? Glória lá com a gente. E agradecer a todos que foram lá com a gente lá e agradecer aqueles que pôde ajudar a gente de todas maneiras, né? Direto e diretamente, né? E pra não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar aqui em Salmo 121, né? Que diz assim, eu levo meus olhos para o monte, que é o nosso povo, né? Nosso povo é o Senhor Jesus, eu creio que todos também aqui é... Não é assim, irmão. A vida da gente é uma luta, mas tem que ser luta, né? Perseverar aos pés do Senhor, né? E se renovar a cada dia, né? Glória a Deus, Pai. Eu tô muito feliz, muito contente por ter... O ano passado eu me pedi pro Senhor me dar sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Eu sei que foi os caminhos do Senhor, mas nunca tive, assim, oportunidade de chegar e falar assim, eu quero me entregar realmente ao Senhor, quero fazer a sua obra, quero ficar... Seguir o Senhor, porque... Glória a Deus! Aí fora é fácil, irmão. O mundão tá aí, tudo que eles querem, a gente consegue agora. Só onde vem pros caminhos do Senhor, é mais estreito, é espinhoso. Mas é aqui, é onde tem a salvação, o caminho é estreito. Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus! Esse é o caminho, é a palavra de Deus, entendeu? Então, irmão, eu quero agradecer a minha oportunidade, tô muito feliz, muito feliz mesmo... Aleluia, glória a Deus, Pai. Diretamente, eu tô aqui na igreja também há dois anos, também lembro de pastor. Pastor, pastor, vem, vai, não vem aqui, vem aqui. Nem tem um texto, pastor, eu ia aceitar ele, né, pastor? Não, não aceita ele, pastor. Amém! Eu tô aqui, vindo e ficando com os seus irmãos, né? Já vim de outra igreja, o pastor Luciano, né? Também foi uma benção lá e, infelizmente, me desanimei olhando para o homem. Foi pra o homem, esqueci de Deus. Nós, a gente não tem que cuidar pro homem, tem que cuidar pra Deus. A gente só olha pro homem, o homem é falho. É verdade, né? A gente vai cair. Então, pronto, se você estiver fraco, um irmão ou outro vai ter que te ajudar. Mas pede direção e sabedoria de Deus. Porque se não for Deus, a Bíblia fala, né, que tem que andar dois pra um cair e o outro levantar o outro. Mas tem que ter sabedoria com quem você ama do seu lado também, pra pra quem te ajudar. Porque se o irmão estiver forte ali, você vai cair junto com você. Entendeu? Então, eu agradeço a minha rica oportunidade. Agradeço ao Senhor e as palmas do Senhor. Amém. Graças a Deus. Me dá pra teu nome, chefe. Graças a Deus.